No vídeo de hoje, vocês vão conhecer os namorados dos participantes do BBB24. Mas antes de irmos para o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você acabou de conhecer o canal, já se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Agora sem mais enrolações, bora começar. Rodriguinho é casado com Bruna desde 2021. Vanessa Camargo tem um relacionamento há algum tempo com o dado do Olabella. Giovanna é casada com Wesley há mais de 10 anos. Lucas Luiz está casado com Helena há 6 anos. Davi tem um relacionamento com Manu há quase 2 anos. Raquel está namorando há 7 anos com o Cadu. Michel namora há mais de 5 anos com o Renato. Maicon é casado há mais de 20 anos com a Franciane. Lucas Capoeira tem um relacionamento há algum tempo com Camila. Lucas Pisani tem um relacionamento com a Beatriz. Yasmin Brunei estava se relacionando com o MC Daniel, mas ela entrou no programa Solteira. Bom galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora que ele chegou ao final, compartilha com algum amigo. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.